E aí pessoal, já cheguei aqui na loja, falei pra vocês que eu ia lacrar o bichão, aí ó, já coloquei a luz interior aqui, já dei uma trocada, cadê? Coloquei a super branca aqui, e o esquema vai ser o seguinte, vou colocar a G5 dos lados, na frente vai ser G35 e atrás vai ser G20, mano, e aproveitar, vou colocar uma super branca aqui também, no farol, mano, porque isso não dá pra ver não, certo? Acompanha aí que vocês vão ver como que vai ficar o coração, família. Aí rapaziada, noitão, tô indo buscar o carro lá, mano. Meu Deus, só subir a minha rua e já tô exausto, mano, imagina quando eu chegar lá, é, mano, vou colocar o insufilme, vou lacrar o carro, tô com medo de não conseguir enxergar, mano, porque isso é louco, mó ruim a noite, imagina chovendo, isso é louco, vou nem secar o carro quando tiver chovendo e a noite, certo? É, vou colocar também super branca na frente, os caras tá falando pra pôr Xenon, mano, só que Xenon, foda, é foda, eu quero andar baixo, já vou andar lacrado, fica muito breque, tá ligado? Xenon é proibido, pra quem não sabe, né? Mas enfim, chegando lá, eu gravo lá pra vocês e dou um salve. Eu não sei se nesse vídeo eu vou mostrar, mano, mas dá pra chegar o rack também, mano, o rack Transbike, pra me colocar no course, tá certo? Acompanha aí, família. Rapaziada, pra você que tá pensando lá, crack nem eu, tá ligado? O que eu recomendo é você fazer o seguinte, tá ligado? Colocar G5 dos lados e G20 atrás, tá ligado? Na frente, tem gente que não coloca insufilme, mas eu já coloquei, aí eu coloquei o 35. Eu ia colocar o 35 atrás também, só que o cara falou que fica feio, tá ligado? Fica muito transparente e fica feio. Por isso que eu coloquei G20, né? Vou acrescentar a palavra dele, mas vamos ver, tá ligado? Espero que a visibilidade não afete muito, eu sei que vai afetar, mas vamos ver, mano. Já tô chegando lá no lugar. Aí, rapaziada, dá uma atenção como que ficou. Lacrado, mano. Ó. Dá pra ver nada, 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 nada. Joguei a super blanca. Foi chave, né, mano? Pouco a pouco nós vamos mexendo no carro, mano. Ficou da hora, ficou mais bonito o carro, mano. Eu gostei, o que vocês acharam, mano? Amanhã cedo eu vou gravar um vídeo pra mostrar como que ficou de dia, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, mano. Aí, rapaziada, no outro dia, dá atenção no carro lacrado, como que ficou. Dá pra ver nada, família, nada, nada mesmo, mano. Eu achei que ele ficou da hora lacrado, mano. Devotar a cara pro carro, tá ligado? Aqui, ó. Eu coloquei a super branca, mano. E ali no canto é LED, tá ligado? Já vou explicar pra vocês porque que você tem que colocar nas duas lâmpadas ali, tá ligado? E olha o interno, como que ficou. E aí, rapaziada, acabei de ligar o carro, de ligar não, né? De lavar o carro. Dá atenção, mano. O carro ficou bem mais bonito assim, tá ligado? Minha mina tá lá dentro, mano. Não dá pra ver porra nenhuma. Ó, baixinho. Aquário. Esse carro vai ficar da hora, família. Vocês vão vir, mano. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, tá ligado? Se inscreve no canal, mano. Que esse carro aqui vai ficar da hora. Vocês vão ver, mano. Pouco a pouco eu vou mexendo nele. Já lacrei. Troquei os farol. Troquei as lâmpadas. Tanto de fora quanto de dentro. E, mano, pouco a pouco eu vou mexendo nele. Os caras estavam falando que essa roda aqui é calota, mano. Essa roda aqui é original do Astra, mano. É originalzinha. Tá meio zoadinha, tá ligado? Mas quando eu tiver sem rodar com o carro, eu vou reformar elas. Tá ligado? E é isso, família. Até o próximo vídeo aí. Fica com Deus todo mundo, mano. Tamo junto.